Os Prazeres do Mundo A Bioconcupiscência te quer destruir Mas nos braços de Cristo a vitória tu vais conseguir Vem filho meu, te ajuda a vencer Pois eu sou o teu Deus, quero contigo viver Ainda que o mundo o mal te passa Contigo estarei, filho meu, minha graça te basta As hostes do mar te quer derrubar O levando a pensar só em pecar As faixões da carne, vem te corromper Mas Cristo Jesus, que ao teu lado está Te ajuda a vencer Vem filho meu, te ajuda a vencer Pois eu sou o teu Deus, quero contigo viver Ainda que o mundo o mal te passa Contigo estarei, filho meu, minha graça te basta A vida do crente No Senhor Jesus, é de esperança Verdade, verdade e luz Mas fui espinhosa Contigo estarei, filho meu, minha graça te basta Pois eu sou o teu Deus, pois eu sou o teu Deus Quero contigo viver Ainda que o mundo o mal te passa Contigo estarei, filho meu, minha graça te basta Contigo estarei, filho meu, minha graça te basta Contigo estarei, filho meu, minha graça te pode